Queria que você me acompanhasse, por favor, vem cá, sucesso, tá? Chega bem pertinho das peças, aí você vai encontrar um detalhe mais bonito que o outro, um acabamento bem feito, com todo carinho, né, Erika? Isso mesmo, tá? Todas as peças são escolhidas a dedo aqui. A dedo, e olha, ouro não importa, no atacado, no varejo é o mesmo preço. Mesmo preço. Então a gente já começa falando de preço, vamos falar de preço, daqui ó, dessa aqui. A correntinha, tá? Nós temos uma correntinha de ouro com R$ 26,00. R$ 26,00? R$ 26,00. Essa de ouro? Isso mesmo. No atacado ou no varejo? No atacado e varejo. Pra eu entrar no atacado ou no varejo? Dez peças, R$ 35,00. Você vai encontrar tudo o que você tá precisando. Agora eu queria dizer o seguinte, eles é que fabricam, é por isso que tem esse preço, um preço fantástico. Quer ver só, a gente fala de... Brinco, tá? Com várias cores, vários modelos. O par? Cada par saindo no atacado por R$ 1,29. R$ 1,29. É sucesso, esperando você. O que mais? Nós temos o terço colhado, tá todo mundo pedindo, tá voltando à moda, é R$ 2,36 no atacado. R$ 2,36 no atacado. Lembrando que pra você entrar no atacado, 10 peças e... R$ 35,00. Você vem, fica à vontade, ir pra noiva, aliança de compromisso, de casamento, fica à vontade. Não tem problema nenhum não, tá? Você vai pagar muito pouco. Tem lojas funcionando de segunda a segunda, né? Isso, não, segunda a sábado. De segunda a sábado. Isso mesmo. Tá bom. Na Tuiuti, 2.664, no tatuapel, telefone... 2-9-4-9-9-8-8. Na Lapa. 8-3-1-4-1-5-5. Santo André. 4-4-9-8-2-6-6. Centro. É, 2-3-2-8-1-8-2. Em Santo Amaro. Loja de shopping, 5-2-3-9-6-9-6. Sucesso é sucesso há muitos anos e vai continuar sendo. E você, vem correndo pra cá, aproveita. E você, vem correndo pra cá, aproveita.